É. Desculpa, gente. Desculpa, chat. Opa! Tô gostando mesmo. Oi? Porra, amém, amém. Marcos, a gente pessoal tá só esperando você. Eu sei, desculpa. Eu demoro pra descer que eu tenho que juntar meus equipamentos. É tático, Marcos. É correria, Marcos. Eu mandaria esse homem embora. Pra onde? Pra onde você me mandaria? Fio, tudo jogado, pra tudo quanto é lado. Esses fios não é meu, não. Ah, é fio de quem? Tu saiu tudo na mochilinha. Meu, não é? Esse é seu. Esse aqui, esse preto? Esse preto é meu? Você achou onde? Vamos. 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 Quando eu abri a porta, vou bater no carro pro cara aí. Marcos. John. Perdeu seu óculos mesmo. Porra, dá aí. Dá aí? Não. Não. Eu sabia que eu deixei aqui? Deixei aonde? É foda, chat. Eu tento manter a postura, mas não consigo. A memória do homem é prejudicada. Minha meta vai ser duas águas por dia. Hoje a gente tem corredor SKM, tá? Bora. Antes de finalizar o dia? Pô, se não eles achassem a sauninha, ia ser absurdo, hein, irmão? Caralho. Será que tem academia lá? Lá no bagulho. Deve ter, porque é tipo resort. Qualquer coisa não se vai no... Não importa. Caiu alguma coisa aí, não? Não. A divindade. Só ganhei a fazer a minha filha. Tá só ainda, chat. 20 dólares. Top, né? É, é. Não sei. O que é? Eu gosto desses shorts baratos. Cinco, dez dólares aqui. Né? Melhor coisa. Você é louco. E é confortável. Levinho, confortável. Porra, se quiser ir pra academia, dá pra ir com ele. Não. Não puxou. Não puxou mais. Não, não. Quê? Não estou no cu. Minha bunda. Tá falando a minha bunda, Diego? Vou parar na sua também. Acho que não chou seu cu. Eu emagreci, né? Eu emagreci, eu perdi minhas calças lá. Tá tudo grande, vou tentar comprar a mão lá. Eu emagreci, menina, polizinho. Salomas! Ô, Júnior! Diga, dona Daniela. Agora está fazendo um filhinho, hein? Agora está pronto. Já está um bom tempo, hein? Não está praticando não, hein? Ficou pronto. Ah! Tem aqui, tripé ou sem? Sem. Ô, Júnior, você consegue botar no meu fundo aqui? Aqui tem rolo, né? É relogeria, alguma coisa? Tem, pô. Qualquer coisa de relógio. Eu vou assistir no meu filme aqui. Tira o olho, menina. Tira o olho, pô. Você fica certo. Não parou, olha. Puxa! Dropa gelo, dropa gelo! Só a segurança começar a correr para o final de uma vez. Só a segurança. Não, não. Só a segurança. O melhor é o mesmo. É. Tem condição, né? Não vai para a trena. Voltar? Tá, 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 menina. Voltar aí também. Algum lugar que venda relógio sem ser loja original de relógio. Porque loja original, eles só mexem se comprar ou tiver resíduo do relógio. Se tiver um Rolex, eu acho que eles mexem. Porque o relógio é original, né? Então, obviamente, eles têm que... Será? Tem o Uplo ali. Por ele ser clavejado? O Uplo. Qualquer loja de relógio, que vende vários de relógio. Ali eles não mexem. Tem que ser relógio ele. Tô procurando na internet. Ai, não precisa belão. Não mexe. Tem Rolex aqui, vão lá em cima. Vão no Rolex, vou fazer minhas coisas. Pode vir vocês. Vão no Rolex, vou secar meu relógio, fazer uns parados. Depois você vai querer encontrar agora. Não, cara, você me liga. Liga. Vamos dando o nosso Rolex. Boca, vai com nós ou vai com sua mãe? Eu preciso de um pininho. Tem que ser uma loja, tem vários tipos de relógio. Acho que tem um cara lá que mexe, entendeu? Cara, Knight Rider Jewelry tem um. Tem aqui? É tipo Knight Rider Jewelry tem. Pode ser. Mas vamos ali na Rolex ver se o cara já... Entendeu? Você conhece o nome desse daí? Knight Rider. Valeu. Você conhece pelo nome ou era só por ser tipo Jewelry? Só por ser de Jewelry, que mergue, tipo, qualquer lugar que tem vários tipos de relógio. Normalmente tem um cara lá que manja, entendeu? Aí eu chego nele e falo, pô, você tem esse pininho aí que a Rolex às vezes não tem. Ah, a gente tem que pedir, encomendar, não sei o que, é mó rolo. E outra. Pra quem não sabe, a Rolex considera qualquer relógio Rolex cravejado falso. Eles consideram como falso porque alterou o produto deles. E o meu é alterado. Mas eu tô com dois. Deixa eu abrir aqui, já. Mano, eu vou abrir lá. Tá cheio de coisa aqui. É. Pô, você nem me responde no zap, né, cuzão? Pô, tu falou que tá... Só que a gente vai ter que alugar um carro, porque esse aí tem 900 milha que eu posso dar só. Por que esse deu 900 milha? Vamos lá comer o leite de júnior, bicho. Tem capa? Bota pra mim. Acho que não vai, hein, cuzão. Acho que não vai. Pode ruxar, time? Pode ruxar. Droga pra gelo. Trapa gelo pra mim. Trapa gelo pra mim. Isso é o capa. Não encosto, pelis. Não encosto. Você pode não encostar, porque você colocou o diamante. Que doideira, né? Você tem um lugar onde eu posso encontrar essa pequena peça? Você acha que quando eu vou assistir a companhia, eles podem me ajudar em Park Avenue? Você acha que o Knight Rider vai ter algumas dessas? Aqui? O Knight Rider jewelry? Como uma júlia de júlia de júlia? Eu nunca ouvi disso. Não sei, certo? O que você recomendou? Qual o seu nome? O Orlando Wash Company, em Park Avenue. Eu acho que eu preciso ir para o outro lado. Obrigada. Obrigada. Você viu, Helena? Eu não posso nem encostar no seu relógio na chat. Na verdade, esse é o Rolex original, só que colocaram o diamante. Por não ser igual ao que vende, tipo, por eles, ela não pode nem encostar. Nem encostar. Ela falou, não, 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 não posso, tipo... Você viu? E ela levou que o relógio para lá. Isso ela trouxe é um falso. Cruzão. Esse aqui que eu quero comprar, ó. Tem aqui? Polícia é em mim, a bolinha é em mim. Não, estamos aqui no shopping, pô. Estamos aqui no shopping. Estamos aqui na loja. Aí daqui a gente vai para o parque. Depois o... Só se te chamou, Ju. Oxi, maquetada. Cara, essa é a boncada da porra, tá? Sala VIP da Rolex, caramba. Vou comprar nada. Caralho, é muito legal. Cadê o meu champanhe, pô? Cadê o meu champanhe, pô? Cadê o meu champanhe, pô? Não, não. Você quer alugar carro, é? Não. Por que não vai pro carro de lá? Um que milha? Um que milha? Um que milha? Um que milha? Quilômetro, tá ligado? É tipo de... Júlio, eu venho do túro, não? Vê o túro, o carro bloqueou, esqueceu? O que é no túro, Ju? É... Túro é... Como você quer alugar carro? Localiza. Não, chat. Eu tava... Pô, eu tava dando aquela... Aquilo a gente localiza não, Tô. Vê no túro 1. Tá bloqueado o dele. O meu caiu, bloqueou. No turu ele pode alugar Lamborghini Urus, essas coisas. A Lamborghini Urus aqui é quanto? Pra comprar? Não, pra alugar. Não sei. Aí, aí, Dio. Ela pegou teu relógio e levou lá pra dentro. Trocar pelo falso. É isso, por Deus. Olha aí. Caraca, é muito duro, né, Vipo? Vipo, se tá bloqueado. Brother, eu estou procurando, na verdade, um apartamento em Miami. Porque eu vou estar lá, acho que, por, tipo... Eu vou ter meu passaporte US, então eu vou estar aqui por um tempo. Ok. Como é isso aí, Dio? Dio, cento e quentão? Dio. Dio, cento e quentão. Dio, você vai dar para o Dio. Um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. É, tem que ir, né? Não, tem que ir, cara. É assim, é assim mesmo. É assim, pô, não é falso não, cara. Amém. Só se eu paguei um milhão e é dez mil reais falso. Meu, a internet não tá funcionando. Mas tu pagou de verdade ou eu fiz outro? Você tá comigo, né? E por que ele tá dizendo o que eu faço? Eu não entendo, pô. Quando ela foi ver a minha imagem, a primeira coisa que ela viu foi isso aqui. Ela deu um olhadão, né? Quando ela está pesquisando o seu lote, ela vai te dar para você. Eu tenho um para venda hoje, então ela vai te dar. É que eu tenho um rosê que eu tô querendo comprar. Tu perguntou sobre o outro. Foi isso com nem que dina. Por que ela te fala para tu que tem um... Qual o braço aí que eu botei agora? Aí, ó. Bravo, levinho, fala aí. Quer comprar? Quer comprar. Pô, quer vender? Quero. Paga um milhão e duzentos? Não. Paga um duzentos e eu vou pagar antecipado. Anticipado, inclusive. É que eu não entendi antes de eu falar do que tinham para te vender. Por isso que eu não entendi. Por que tu foi perguntar? Tira agora, não precisa votar certo, né? Deixa cinco, se eu só tira aqui, ó. Tá de boa, também, né, gente? Comprei, rapaziada. Comprei. Gostaram? Mais aí, tá dando aqui. Aqui, ó. Abriu a traca. Aquele é para não vir. Olha. Aí, ela tá aí. Aí, bate no poste. Certo. E aí, tu aí, é? Não, é o rango, desculpa. Fica. Lá no rango, ficou. Olha no rango, ficou. Dá um calado para o papo. Tudo. Olha no rango. . 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 Outro Polícias em mim Outro 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 o 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 está escrito aqui place donate por favor não toque regras foram feitas para ser brrrrrrrrr das Olha o banana. Onde? República. Olha o bagulho da Virgínia. Não. Pink é o nome do bagulho dela? É, a rapaziada sabe. É o que, rapaziada? O ex-pique? O e-pique? O e-pique, é. É ali? Não, essa aí é da Victoria's Secret. Não, ali, ó. Eu sei, mas é Pink, Victoria's Secret. É tipo uma linha... Será, Viara? É o nome de... Eu não sei quem é a Vitória. Mas é o segredo da Vitória, tá ligado? Olha ela aqui, ó. Rapaz. Quanto troço é a Vitória's Secret, né? Quanto troço é a Vitória, hein? Caralho. E a Pandora? Quem é a Pandora? Ah, já sabe, né? Essa daí é Puskibanka, caralho. Alamuro ou Pandora? Se eu tivesse o namorado na hora desse, eu ia comprar uma Pandora pra ela. Lógico. Ia comprar uma chibada. Papai Banca, papai da Pandora. E aqui? Só não. Mas deu pra Rufi Bom. Raiban. Raiban, óculos. Ali tem aquele óculos que tem a lente no... Tá ligado? A câmera na lente. Mano, esse shopping no meu é estranho. Eu nunca vi aqui não, né? Não, aqui não. Aqui não. Mas o shopping aqui é muito parecido, né? O daqui pra Los Angeles é muito parecido. É, Los Angeles. Olha essa porra aqui. Ó, quem tá ali em cima? Luiz. Vê? Eu só uso aquilo. Você é louco. E isso aqui tá... Bem. Mas isso aqui, pai, é fase 1, fase 2, ó. Ó, posso falar minhas fases? Fase. No muro do influenciador. Fala. Rapaziada, eu sou assim. Fase 1. Eu comecei a usar lacoste falso. Não vou mentir pra vocês. Fase 1. Não ganhava dinheiro, burro. Meu primeiro contrato, Nimo TV, 10 mil dólares. Burro, comecei a usar... Você gastou conta em lacoste falso? Não, comecei a usar lacoste original. Meu primeiro contrato na Nimo TV, só lacoste original. Foi subindo na próxima fase. Puf, fase... Lacoste falso pra original. Fase 2. Comecei a gastar 10 mil na lacoste. Puf. Fase 3. Só lacoste. Não, foi tudo pra lacoste. Aí, fase 3, que eu tô agora, é só na Louis V. Então... Cara, tu pulou umas fases ali, não? Não, pulei não. Fase 3, comecei a usar o Hugo Boss. Que já era uma roupa mais gripe. Mas aí daqui a pouco... Pode ter umas calças, hein? Neiman Marcus pode ter umas calças. Mas daqui a pouco todo mundo começou a usar, aí eu parei. Aí da Hugo Boss eu fui pra Louis Vuitton, só que da Louis Vuitton tô dando uma parada agora porque eu tô gastando muito dinheiro. E calça boa. Mas aqui o meu chinelinho da Louis Vuitton, tá vendo? Eu não tenho aberto como é de... Sabe quantos chinelos aqui? 800 dólares. Não, euro. Barato. 5 mil? É, 5 mil. É barato. Não tem Abercrombie, mas o mais velho não? Do outro lado. Será? A Abercrombie também é de novo. Com certeza. A calça é boa. Porra! E a Portebank? Ninguém nunca foi, eu vou na Portebank. Pottery Barn. Vamos aqui, vamos ver aqui na Abercrombie. Bloomingdale's é de casa, né? Aham. É pra imobiliar as casas? Se não, eu acho que na Nîmes pode ter, eu não tenho certeza, mas acho que é tipo uma Macy's um pouco mais pica. Como na Bep? Só em parque. Ela viu, ó, que marca é essa? Eu tô querendo as roupas lá pra Mícolos, mas tem umas roupas vindo pra ele aqui. A roupa da Bep é pica, pô. Aquele kit que vocês pegou é pica, hein, mano? Eu tenho um útil de homem dele com o kit da Bep. Aquele kit lá é bravo. Se nós iremos pra Miami, eu vou comprar mais outro kit da Bep. Ela com o kit da Bep. Rapaziada, na música do teto ele falou o quê? Eu com o kit da Bep e ela com o kit da o quê? Ele vai falar, hein? Renner? Não, pô. Ah, não. Tá vendo esse comentário que você fica lendo? Não é nada a ver com o... Esse é o primeiro que eu vejo, pô. O que você tá falando aí, ó? C&A? Não. Zara, C&A, Fear of God, Renner. É, Fear of God. Fear of God. Fear of God. Fear of God. Que... Você sabe que marca é essa? Sei. É de mulher? Não, é do próprio... É do Justin Bieber. É? É, como isso... Essa marca é boa? É boa, é boa. E cara é? É, tipo Griffith, tá ligado? Como é o nome dela? Fear of God. Fear of God? Significa o que em brasileiro? É, medo de Deus. Como é que é? Ele é teu, é? Não, medo de Deus. Tipo, você tem que ter... Como é que fala isso daí em português? Medo de Deus? É. Deus é mais. Não, mas tipo, você tem que respeitar Deus. Você tem que temer Deus, tá ligado? Não sei como é que você chama isso em português. Temer. Temer Deus. Temor de Deus. Temor de Deus? É. A gente tem que ter medo de Deus, né? Temor, né? Temor, não é não? Um respeito. É o respeito. É o medo e o respeito. É o medo. Tá ligado? E o respeito também, lógico. Eu queria uns estilos mais doidos, mano. Aquelas calças meio que rasgadas. Aquelas calças meio que toda... Mais abertinha, né? Meia tipo toda de tinta. Sabe aquelas calças meio assim? Sei. Sabe? Você tá entendendo o quanto eu falo, né? Tipo mais folgada, entendeu? Sabe onde eu acho isso? Tipo a do fafá que você tem, né? Sim, tipo isso. Naquele estilo. Aquele tipo. Isso aí, quando eu tô querendo falar. Tem mais não. Eu acho que tipo nas lojas de... Na Vila Vigode? Não sei se tem gi lá. Lá é mais tipo roupa de... De maluco mesmo. Tipo a sua aqui, tá ligado? Essas roupas aqui, tá ligado? Não, não gosto assim não. Gosto daquelas lá. Aquelas calças doidas. E umas camisas doidas também. Sabe aquelas camisas que o Janty Bibi usa que é bem grandona assim? Eu queria pular de fase. Queria um estilo mais, entendeu? Tendencioso. Mais gringo, aham. Porque é mais que o Lulu. Mais tendencioso. Aqui, ó. A Mícolos, quando nós fomos, que vem. Pica. Aqui, ó. Pica. Fala aí. Mais branco, né? Não? Vou pegar um branco. E um preto. Pode pegar um preto também pra sair, né? Preto também à noite. Eu posso sair. O Mícolos Grécia. Não dá pra Grécia. Tem que ter uns look praia. Só tem um... Tem que gerar outro, algum. Ela com o kit da Baby. E eu com o kit da... Vamos voltar aqui. Ei, nós vamos voltar aqui. Henner. Pira pro God. Pira God. Antes da gente ir embora, não vai vir aqui. Vai pegar esse kit. Bora. Bora na Nima lá, que eu fiquei curioso. Bora. Não, vamos na loja que tem calça grande. Pode ir lá. Pode ter. Lá pode ter. Eu quero ficar mais no estilo do Travis Scott, entendeu? Sei. No estilo do... Sei. Aqui, ó. Urban Outfitters, pô. É? Aqui vai ter. Vamos na Urban Outfitters. Aqui, John. Urban Outfitters. Ela com o kit da Baby e eu com o kit da Baby. É isso que ele fala na música? Aham. Não, eu acho que é ela com... Eu com o kit da Baby e ela com o kit... Ela com o kit da Baby e ela com o kit da Baby. E ela com o kit da Baby. É que é um bolão, né? Pra falar... É, mas ele fala isso. Poxa. Só tô vendo... Eu acho que não. Essa é a loja é muito boa. Pra... Hã? Aqui as calças? Não é, pô. Ah, não. É isso aqui. É... Lá no fundo, é. Os homens lá no fundo. É lá no fundo, confia. Se eu começar a usar as calças de mulher... Não tem problema se você... Se o estilo ficar melhor... Acho que não, por causa que o corte de mulher... Ela tem que ser... Também pensado na bunda. Tem algumas que caberiam. Mas eu tô falando sério, velho. Oxi. Tá entendendo, né? Lógico que eu não sei que você tava zoando. Oxi. Tipo, ó... Mas eu só disse o nome, né? Entendeu? Mas era disso que eu tava falando. Tá entendendo? Tô. Foi entendendo 100%. Era disso aqui que eu tava falando. Ó, vem aqui. Ó, aquela dali, ó. Tá vendo aquela dali do Agaporto? É aquilo ali que eu tô falando. Essa aí pra você ter a picadilha pra usar. Você tá ligado? Vê se tem de montar a mulher daquela lei do espelho ali, ó. É disso ali que eu tô falando, Salomão. Do meu novo estilo, da minha próxima fase. Tá conseguindo me entender? Deixa eu perguntar pra moça. E tu pegou essa fase de almoço? Hã? Eu pego essa fase de almoço. Deixa eu pegar essa fase de almoço. Excuse me. Travis Scott. Um... Do you have... These pants right here somewhere? The one in the picture? Yeah. Qual o seu tamanho? P. It's like for him. It's for him right here if you know of like... P. 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 Deixa eu ver uma camisa doida aqui. P. P. Acho que vai ficar que nem um baiano. Vai ficar meio... Da Bahia. Eu sou de Salvador, Bahia. Primeira capital do Brasil. Bahia. Salvador, Bahia. Salvador é a primeira capital do Brasil. Tem um pouco lá. Sim, eles estão meio... Ok. Não tem problema. Agradeço. Ela falou o que? É... Aqui, ó. Elas estão um pouco espalhadas, mas é essa daqui, ó. É assim jogando no chão, ué? Minha calça nova. Qual que é o tamanho dessa daí, vê aí? Acho que você vai usar um... 24. Vamos ver aí. Bota, tipo, teu braço aqui dentro. Bota o braço assim e bota ele aqui, ó. Pra simular tua cintura. U, tá mudando o braço, tá mudando a minha cintura? É. Vai ficar grande essa daí. Vai ficar grande. Acho que você precisa de 1,30, mano. Isso aqui é 34. É, tem que ficar maior, mas não pode ficar enorme, né? 34. 34. Qual foi? Tá indo de quê, viado? Aqui, ó. 28. Me deu real, tio. Bota o braço aí, viado. Aqui foi. Acho que tu vai ficar apertado essa daqui, hein? Vai não, porra. É essa, mano. Vamos lá provar essa daí. Eu não quero provar não, mano. Oxe. Você é louco? Não, não. Essa aqui mesmo, eu já vi logo de pista. Vamos lá, vamos mais uma. Mas eu acho que ela vai ficar um pouco apertada, cuzão. Vai não, porra. Bota essa porra aí. Eu conheço, Marco, aqui, ó. Oi, 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 oi. Aqui eu não provo nada. Será que tem mais, Marco? Calça assim? De outra cor? Oi, oi. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Mano, essa daí é horrível. Horrible? Pera, mas eu queria que tu provasse essa daí, hein, mano? Não, relaxa, viado. Deu. Pra ver que ela caiba. Deu. Será que tem uma camisa boa aqui? Pô, camisa aqui, não sei, mano. Só tem essas mais, tipo, largadonas, assim. Então vamos pegar só isso aqui mesmo, né? Tá. Olha isso. Aí essa daqui, imagina você usando com qual camisa, tá ligado? Não sei. Você bota o tênis azul da Lui. Aí em cima uma cor clara, tá ligado? Camisa mais clarinha. Branca? Branca é tipo só se você for, tipo, durante o dia usar, tipo, pra ir no shopping, tá ligado? Aí é pica. Aí a camisa branca que é tipo aquele estilo bem... Rapazeta, foi o que, meu chato? Creme, branca, camiseta branca, over. É. O que é over? Ou tem o Versace. Como no Versace? Oversize. Oversize aqui? Tem camisa o Versace, mas eu acho que camisa é bom pegar em outro lugar. Não, mano, tô falando aqui, tô dizendo, tem a loja mesmo da... Não existe a loja da... É o nome? Tipo... Fala o nome aí. Da marca? Não, o Versace. Você tá falando da Versace. Não. Versace, não? Versace, aquele sapato com etiqueta. Off-white. É Off-white, caralho. Tem, vai ter. Vamos pegar a fila aqui. Arpichê. Aqui tem o Versace, Off-white? É, tem. Mas loja, eu nunca vi, mano. Nunca nem vi uma loja da Off-white, por favor. Vai, existe loja. Alô. Oi, meu nome é Daniel. E é... Cash. Ah, perguntou se você teve algum problema na loja. Oh, não. All good? All good. Quanto é que deu? Ah, alguma coisa de nine. Cento e dezenove. Quase. Ninety. Ninety. Ninety? É qual? Cento e dezoito. Noventa, cara. Começa com nine. Nine de nove. Essa foi pica. Nine, cento e dezoito. Por que meu nome é Boca de Zero Nine? Você que fez esse nome, caralho. Boca de Zero Nine, então é Boca de Zero Nove. Mouth of Zero Nine. Então Nine é nove? Vi. Cento e dezoito. Acertou, miserável. Ela acertou. Eu acertou. Eu acertei, né? Deixa eu ver o chat. Só pode estar zoando o cara, né? Oh, thank you. Thank you very much. Como é que eu falo que tem um bom dia? Have a nice day. Have a nice day. No? O dinheiro eu bota no seu bolso, velho. Vou botar aqui dentro, não. Bota no seu bolso, pra que que você vai botar aí? Deu um monte de troco pra tu. Bota aí. Não, pra tu presente. Você vai pegar de... Você vai comprar uma coca depois? Porra, fiado. Que moeda é essa aqui, pô? É, moeda é de centavo, essas daí. Vamos fazer um pedido com essas moedas? Amor da minha vida. Olha os meus aliados lá. Oh, happy day. O que foi esse sinal que ele fez? Ele quer ter uma escova? Eu acho que ele quer isso. Ele acha que ela vai correr. Caralho, porra. Aí, ó, fast fix, pô. Fast food. Aí, caralho. Isso aqui o que? Puxa, pô. Relógio? Ei. Dropa gelo pra mim aí, por favor. Vamos ver se você vai ser o sorteário de hoje. Escolha o amor, vai ter um presente bem grande pra você. Tá, amor. E a outra tem o que aí? Nada. Ah, tem um presente e um negócio. Essa. Escolheu nada lá. Mais uma chance. Olha, tá aqui. É, foi isso aí. Toma, mano. Vai lá. É, essa aí. Abre a mão, pô. Caralho, cuzão, tu ganhou. Você ganhou. 11 centavos. Você ganhou. É a sorte, eu tive duas chances. O cara tem tudo, cara. O cara tem tudo, cara. O cara tem tudo. O cara tem tudo. Nossa, ele cagou aqui dentro, né, velho. Ele cagou aqui dentro, ele não fez isso, não. Você não fez isso. Foi ele. Foi ele, cara. Foi ele. Foi ele. Mano. E tá ocupado. Eu sei que não fez isso, né. Foi você, cara. Eu vou te ouvir. 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 Olá. Fui ele, cara. Fui ele. Fui juro, pô. Fui juro. Fui juro. Já ficou bosta no meu nariz, né? Não sai o cheiro. Foi você, Júlio. Eu tava cremejando. É. Vá, vai, vai. Fui. Fui. E aí? O que ele faz aí? Você pode... Não sei o som. O que ele pode... Com o máximo de res? Você não pode fazer isso dentro da loja não, Zé. Faz na lua, não é fora, viu? Você trouxe o babelho pra dentro da loja. Tô fazendo uma merda pra dentro da loja. E o bagulho que tu vai ficar na frente do cara. É uma merda, pô. O homem roubo muito, né? O cara que ardeu aqui, os peixinhos queimados aqui. Chega que eu tô suando aqui, velho. Tô manico, pô. Não teve como me segurar não, que é um bagulho bufo. Como é que segura, mano? Eu juro que eu não sei mexer no horário do Richard Miller. Vou comprar aquele... Apple Watch. Não, não. Eu tô lá. Cadê? Entrou não? Coisa não? Acho que eu tô aqui, pai. Ok. O homem tem que signar esse café aqui. Ah, mão de obra, né? Ele falou que é hora que ele tá sozinho aí. Aí como a gente vai ficar em pé aqui, ele vai ser acelerado. Vai. Boca da luta, é a hora. Começa a ser caderno. Faz amor pra ele matar. Fala isso pra ele não, por favor, não dá liberdade, velho. Não dá pra gente ver a hora daqui. Faz nada? Tem seco. Tem seco. Luminóvel. Luminóvel. Perdi chave. Mentira, mentira, mentira. Fez? Meio fodeu. Sai de perto de mim, velho. Sai de perto. G-Shock é bonito, velho. G-Shock é, hein, cara? Meia hora não demora Porque uma vez o cara fez em dois minutos Pra mim Lógico que meia hora demora Na Califórnia o cara fez em dois minutos Não tinha ninguém na loja É dois minutos Aqui, aqui O veículo vai mexer Diz o senhor quer relógio caro Não mesmo Tem que chamar a ouro 140 dólares Baratina Quer me dar uma Você tem dinheiro pra pagar Você tá com mais dinheiro que eu Eu só ganhei 100 dólares Me derruba aí Aonde? Aonde? Eu gastei na... Como o nome disso aqui? Pra você, né? Urban Outfitters Não é pra mim? Urban Outfitters O que? Urban Urban Que calça é essa aí que você comprou? Oxe, tipo a gente vive Deixa eu ver Da Alfred God Alfred God Fear God tem ali? Ah, tu conhece, né? Não, mas não venderia ali Fear God, é... Eu falei pra ele botar o bagulho Da porra do bagulho Porque eu acho que vai ficar apertado Mas ele foi cabeça dura Ele foi... Bota seu braço assim, ó Ele botou e ficou apertado Vai ficar de boa, né? Pequeno e pequenininho, pô Ficou bem estiloso essa calça, né? Fica que vai ficar estiloso Eu sou... Eu sou a moda Você é a moda Você é a tendência Eu quero passar ali na... Marco disse que não existe não Existe loja da Off-White, viu? Fazer Hendel, existe loja da Off-White Tem Aonde tem uma loja? Isso aqui você já viu Miami Loja full, loja Off-White E aqui não existe não? Eu acho que Miami tem Off-White tem... Ah, não... Ô, viradão, eu vou comprar aí pra trazer pra Miami Quase comprar aí outra camisa É caro, mano Vou pra Miami hoje ou não Só que você é que não vai comprar uma roupa Para comprar essas roupas mudanadas na vida Vai lá usar Siena, cadê? Trouxeram pra mim? Tem, Off-White Miami Off-White Miami tem Tem, tem Off-White Miami Siena nada, né? Eu tenho lá na minha filhote Beleza Tem as roupas da Siena Trouxe? Trouxe Finalmente, né? Quatro viagens Trouxe Trouxe Tem umas, chegou umas Tá lá na mala do Marco Ah, bisu, dono É GG o dele Ah, não vai caber? GG é do Junior Ai, eu... Tava se estragou a surpresa, John Porra, você... Segura aí que eu vou virar o quê? Vai, ô... Vai lá, rapaziada Virei o câmera aqui, gostou? Ô, vai pra amanhã, meu, Junior Quantos por cento que vai pra... Pra amanhã, meu, não? Setenta Setenta? Ainda tem os trinta que tá em jogo, né? Tá entendendo? Mano, cê não ensinou o Marco, não, véi? O quê? Ó, a câmera desse cara, mano É um russa? Cabelo, né? Mano, parece um um bisono, é um russa pelado, um vilão Zero? Não, deixa assim Toma vergonha, seu cara, mano Zero é foda, né? Passa a mão aqui Passa a mão, né? Cara, zero eu acho que não tô sem zero, ó Deixa eu ver Eu também, minha bunda é bem lisinha Que eu raspo tudo Eu raspo tudo Eu raspo tudo E a bunda tá como? Um dia desse até cortei meus ovos, rapaz Fui raspar Fui raspar, meu filho, meu filho E aí? Fui tinha meu filho aqui Eu lavando aqui, o bagulho E ardendo todo, pai Tive que ficar dois dias recuperado Recuperado Então parece que usa todo dia Então realmente você usa Desculpa, desculpa, errei, errei E ele que fez uma tatuagem só pra usar meia alta O bichinho como se tivesse escondido É só assim, ó É só metade, ó Tem que fazer colorida, mano O que, tatuagem? É Eu tenho uma colorida Ele tem outra mais bonita Eu lembro A bunda ele raspa Ué Não raspo não, pô Cusão Cusão, ele raspa Ele raspa Desgança aqui no meio Aqui é o quentão, hein, pô Porra O cabelo que solta Por que tu vai ficar peludo assim? Não gosto, pô Eu gosto de participar também Ficar peladinho Mas, pô Não dá Cresce em dois dias o bagulho Caminho Caminho das índias Isso, o caminho da felicidade da terra Caralho, tem coisa de sombra Hum? Olha esses caras Pô, o papo reto Eu prefiro Dois dias Rapadinho Dois dias cresce tudo Cala a boca, Marco Demora mais de 15 dias pra fazer isso aí Que você não é na sua canela Isso daqui Você vai ficar 5, 10 dias aqui Eu aposto com você Mil dólar que demora mais do que 10 dias pra fazer isso aí Mil dólar eita Mil dólar eita Eu conheço meu povo Mil dólar Eu conheço meu povo Mil dólar facinho 10 dias você ainda não fica esse tamanho aqui Olha o tamanho aqui Tira foto Tira foto 2 centímetros 2 centímetros Vai medir, Júlio Vai medir 10 dias Mil dólar Eu só não vou apostar com o tio Porque eu não quero tirar dinheiro de otário Entendi Eu quero Isso daqui Isso demora os 15 dias pra ficar assim Então Cusão, demora pra caralho Tipo barba Se você tirar É um, dois meses Um dia, viagem Pra ficar assim Barba sabe o que? E a minha? Napolitano Já viu barba napolitano? Três cores Ah não, ele pintou Tirou branco Mas é porque eu tô tomando um pouco sol Tirou branco Não pintei não a barba não Ele tem Não, rosa não É Vermelho É ruivo vermelho Dá O bagulho é É ruim de puxar, hein, mano Parece bom bril Mas não é pra puxar ou? Parece bom bril A barba dele E o bigodil fininho, mano O bigodil fininho Vai lançar não O bigodil de cria Eu não Mas meu bigodil tá crescendo, tá vendo? Aqui embaixo, ó Tá crescendo Cusão, você tá crescendo Olha isso aqui Os pelinhos aqui, ó E outra Vai ser anão, né? Que anão? 1,50 Eu já sou fazer o tamanho do marco Calma lá, pô Calma aí Eu tenho 16 Puta Quando ele coloca um parafuso Ele fica girando, girando, girando Ele não ajusta Aí quando ele vai tirar Ele não consegue tirar Então, você pode ter Eu não vou te atingir O único lugar que eu recomendo Se você quiser fazer o marco Se você quiser fazer o marco Se você quiser fazer o marco Ou ter uma companhia de guarda Ok E eles vão poder tirar o marco Sim, eles vão poder tirar o marco Eu só não tenho a capacidade aqui Obrigado, obrigado Eu agradeço Obrigado 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 E aí Por que falar no F? Ninguém não deu bom o concerto. Se eu ficar com um relógio falso, eu já falei pra ele pra ele parar com isso. Proca com o meu, viado. Pega o meu, eu pego esse daí. Passei na régua, eu afinei o bigode. Ai, esse cuzão aqui é o perro. É esse, certo? Aqui? Não, não. Ai, porra. Deixa eu pedir animativo, papo reto, eu vou fazer uma loucura. E se eu entrasse em alguma loja aqui, pegasse alguma coisa e saísse correndo? Eu não ia me prender, não, né? Que eu sou uma criança. Que eu sou uma cri... Oh, happy day! É... Vamo no Five Guys? Vamo no Five Guys? Vamo no Five Guys? Vamo no Five Guys! Deportado? Vamo no Five Guys! Vamo no Five Guys! Ai, eu gosto tanto desse clima em casa também! Eu tô curtindo a música certa, não? Não, não é? Porque like you, vã... Olha essa cavola, galera. Eu só tô num porque like you. Porque like you... Olha a loja do Neymar. Neymar Marcos. Neymar Marcos. Caralho, que collab. Que collab, vim. Os perfumes que são bravos, viu? Onde? Prid. Não gostei. Esse aqui é bravo. Ó, como dá pra comer aqui, ó. Se tiver, eu vou comprar... Oxe, a mulher fala português, né? Sim. Você é brasileira? Sim. Portuguesa? Eu quero esse perfume aqui, ó. Esse perfume aqui é bom? Exato. O quid é bom? Gostou, né? Opa, tá maluco. Esse aqui é o melhor de todos. Nossa, nossa. Esse aqui é o número de melhor venda. Hum? Tem calça de lá em cima? Com o disco? Com o disco? Meu Deus, tudo. Vou subir lá pegar. Que banheiro? Não é em cima. Não é lá em cima. Onde é? Pro homem. Todo do designer. Eu quero esse aqui, ó, Boca. Muito bom esse, viu? Ah, para, mano. Tu já abusou esse? Pra caralho. Mas o número do Mano ali? Porra não. É grupo à toa. Do dia a dia? O dia a dia? Esse aqui é ruim? Esse é ruim? Aham. Vou lá no meu irmão. Uma calçadinha. Você balança? Manda ele no banheiro? Não, não pode não na live. Passear, cara. Você segura lá na frente. Você e Júnior esperam lá. E fumar comigo, comprando perfume. Ficou lá não sai dali, mano. Ela ia ficar oferecendo um milhão de perfume. A mulher é portuguesa. Ela falou que eu era um gajo. Um gajo? Tipo... Quando a gente foi embora. Bora para Portugal? Vai lá, vai lá, vai lá. Marcos, o que você podia fazer por enquanto que a gente vai no banheiro? Marcos! Marcos! Meu celular está com você? Tá? 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 Meu Deus, tá ou não, rapaziada? Não. Olha aí, bocada. Por quê? Ela falou para a esquerda é banheiro, mano. Me... Ai! 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 Bati minha mão! Porra é essa, velho? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Oi, meu filho. Hello, my friend. Onde que é hoje? Estou banhando. Banheiro na esquerda. Vai ter que ficar na ele de novo parê agora. Quer dizer então que você está no novo minuto, que você vai fazer a face vestido. É, meu filho aí. A calça é toda suja, porra. Quer dizer que do caminho de São Paulo para Orlando você se melou todinho assim? Aham. De graxa, de águas sanitárias, caralho? Aham. Caralho, foi turbulento o bagulho, viu? Pegou turbulência demais então, né? Olha aí. Tem que dar outra colorida no cabelo, né? Boca dessa. Sim. Já está aparecendo o preto demais, tem que dar ele de novo. Sim. Segura aí que eu vou dar uma inserida ali, mas a chibata está doida. Hã? Vou descer. Bora, chat. Vamos ver que eu marco ali umas calças. Vai que acha alguma coisa, né? E o mais engraçado é que eu estou sem dinheiro, esqueci minha carteira no Brasil, então... Fodeu, né? Até mesmo para eu entrar em qualquer lugar que é. É foda, tem que andar de passaporte. Pix, não existe Pix não, cara. Rapaziada, a Live Pix está ligada para vocês me ajudarem com Pix aqui na gringa. Faz esse sabor aí, estamos sem dinheiro na gringa. Entendeu? Vocês estão ligados, né? Live Pix, vou vender meu relógio. Oi, senhor. Oi, senhor. Caralho, essa é da Givente. Porra. Ô, Marco. Vou comprar roupa aqui. Caralho, olha o kit. Para usar lá em Mykonos. Ó. O kit de Mykonos está aqui, pô. Caralho. Que? Porra, aqui só... Seu chiquei em boca? Não sei por quê. É que ele está me envisionando esse estilo para ele, tá ligado? Ah, mas ele tem calça Casa Blanca também é pica Caralho, olha esse aqui Moclair Palme Angel, segura aqui Palme Angel Mano, boca vai ver o que ele vai levar Entendeu, pô? Confira, confira, calma Escuta o que eu tô dizendo, eu conheço o meu filho Ele vai comprar muita coisa aqui, pô Caralho Eu tenho uma calça dessa, só que outras cores Mil, mil essa aí, né? Hum? Milão Caralho, essa polo também Míconos 300 dólares Ou Míconos com um short branco Branco, talvez um short Não, mano, eu vou pegar roupa diferenciada pra Míconos Tipo aquela ali Boca Olha o kit Olha o kit Da Palme Angel Boquinha Olha o kit Vai se foder Cadê a fera? Nossa E aí, Boca? Que é bom, você acha que esse kit é caro? Baneiro, maneiro Palme Angel É Aqui tem tudo, pai Palme Angel O que tu vai comprar? Pra você, pô Com um clima, com um clima mais Gostou, né? Gostou, né? Olha o bocado Pica 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 Picas Picas Mas não tem problema, pô Regata branca por baixo Pica Bota por cima da camisa, pô Não sabia E aí, pai? Pica Pica Ela é clarinha, mas ela não ultrapassa, tá ligado? Não ultrapassa, pô Essa aqui é coisa Tá, pica Caralho, Thiago Vou levar De todas, essa aqui é a única que eu gostei Bravo, chat Shortinho branco Pica Ou não? Ei, 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 ei Ei, chat Gostei Não, não Marco não é amigo Feio pra caralho Não, não, não Chate, vocês não estão ligados na moda europeia Não entende, pô Chate, não entende Você tem que usar as coisas que ninguém usaria, pô Eu vou usar isso aqui Que aí você vai se diferenciar Puta, eu vou montar um outfit Que aí, chate Que? Acho que o cara não gostou nada Eu gostei Eu gostei É diferenciar lá em micro isso aqui, tirar onda do caralho Eu gostei Chapeuzinho Porque é ali que eu tô imaginando, tá ligado? Eu quero tirar isso Ah, eu vou colocar isso aqui, ok? Ok Tem mais umas coisas pra cá também Caralho, mano Caralho, 1300 Só a camisa? Só a camisa? Só a camisa Só a camisa Mas é mídia, hein? Mas é mídia, hein? Mas é mídia, hein? Tem que ser Luluzinho preto Luluzinho preto com branco Aí tu estoura Aí tu estoura O cu da baleia É, porque é a mesma cor do Luluzinho O cu do Moby Dick, pai O fioco do Moby Dick Aí tu estoura É a boca primeiro ou já quer levar? Isso aí, desgantei Não, 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 não Estou indo de fio, hein? Estou indo É caro, né? Cinco mil reais uma camisa É o preço, é o preço 500, 600 Até 600 e pouco é o preço Aí padrãozinha, Balmé Paris 500 Não acho que não é isso, não Esse é o vendedor, pô Do you have this in medium or large for any chance? É, né? Let me change large and extra large for sure E, pê, olha o kitzão Da Givente Givente é foda, pai Vambora, desenrola essa língua, pai Ele temoso, não vai falar Givente pra sempre agora Eu sempre falo Givente Nunca nem vi dessa marca Acho que eu tô com level baixo Tem que subir o tempo Olha o seu viado Tem que subir o passo Olha isso aqui, viado Tá bonito Quer que eu liga o preço? Tu tá ligado que boniteza não tem preço Se você gostou tem que levar Olha o peso dessa porra Dois mil dólares Deixa eu ver Dois mil e quinhentos Dois mil e três mais Você que vai passar aí pra mim Quando nem tem preço aqui, patrão Esqueça, tá? Cadê? Nem tem preço Nem tem preço Nem tem preço E ainda é amarrado Oi, quanto que é? Não sei Eu tenho que ir ver Tem que ir ver Porque eu não tenho muito Ah, beleza Ele vai falar o valor Eu te passo na hora Você Não sei Vai só fazer assim na sua conta, ó Entendeu? Vai passar de tabela Se puder Se puder fazer assim E ficar umas porcentagem lá também Se puder fizer Se puder fazer umas porcentagem lá também Eu vou lá Essa aqui da Miri, ó Mas você já tá pegando outras duas Você pega essa daqui ou a outra Aquela lá é mais duas Aquela lá é mais duas Porque não tem nome Não tem nada Eu tenho tênis da Miri Mas a Miri é pica Vê esse aqui do Boca Se liga Ó, se liga Esse aqui com a calça que ela acabou de comprar E o tênis do Aluno Branco, preto Que marca é essa, meu Aluno? Fala pra ele Ó, Boca Uma calça assim É que vocês chamam do Ibi Eu chamo do Ibi Olha o que dá para lá Balenciaga é pica Tipo um Um estilo assim, tá ligado? Outra camiseta, eu diria Essa camiseta aqui? Tá ligado? Outra camiseta Pô, mas essa calça aqui tá Tá de ganho, né? Aqui Ele já é mais fino aqui E ele abre mais pra fora, tá ligado? Eu não gosto não Então, esse daí é um estilo um pouquinho mais das antigas, tá ligado? Que tá voltando já faz um tempo Tem um kit desse e o resto tudo cachorro Que cachorro? Estilo cachorro jogadão assim, ó Tem que ter vários pra atacar, como? Sem um novo jeito Falou que você... Falou que você tá mal vestido, cuzão Como assim? Ô, Marco Tá bom pra você também, cuzão? Como? Esse aqui, ó, pronto Olha esse Prova aí, me chama, John Entendeu? Entendeu? Kitzão Kitzão, pai É Chate, tá meio ruim aqui, né, mano? Deixa eu ver se tem um wi-fi aqui Ô, ô, ô Chate Vou trocar o chip, viu? Segura aqui Onde que eu acho, Marco? Isso aqui Você precisa ou não? Olha uns mini F Onde que eu acho isso? Hã? Onde que eu acho esse kit? Tá suavão? Tá suave? Já é Ali, pô, só pedi pro cara Cadê ele? Isso é foda Ei, bro Ei, bro Ei, bro Oi Can I have this one? Can I have this one? A jaqueta ou de dentro? Everything Qual tamanho? P Small Tudo? É Só não quero de dentro Everything but the shirt Everything but the shirt And the pants as well Do you have? Ô, Marco Eu só quero a calça Isso 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 aqui Não Pra micro não é pico Viado desse estilo Viado de mentir Não Só que o que eu boto embaixo? Calça branca Tem que ser verde, né? Um verdezinho, né? Calça verde, pô Que camisa feia Parece que é bagulho de escola Eu sei tudo E micro nas fotos Você vai ver os vídeos Vai parecer que eu tô Estourei a bola de um verde E vai pra escola Ela dá uma mochilinha Segunda a sexta Esse cara é foda Material escolar Isso 435 Já tem os preços Compre, rapaz Se acha bonito Não tem preço O mal de você O seu mal é que você aprende muito rápido Ele aprende rápido Ainda vem tempo do cara respirar Você já quer usar Você tem que ir calmo É, rapaz O Júlio está viajando Acabei de ver uma da off Olha essa porra Acabei de ver uma da off aqui Mas aqui é Problema de um minolário Só eu posso resolver E aí, pai? Compre, rapaz Ele gosta Eu tenho umas 3 ou 4 camisas E já tá bom Dá pra me vender? Não, nem tem um dessa ainda Não chega nesse leve Eu tenho só da balé E já vou Balenciaga? Tem umas 3 É caro, hein? Eu sei Sei muito bem É tudo 500 Vou te falar Aqui, olha 500 Isso aqui eu vou chutar Uns 700 e pouco Vamos ver Porra, tem um desse já bem É igualzinho mesmo Eu lembro Comprei o quanto Né? Aham 700 e pouco Quer ver? Nem tem preço Quando não tem preço Quer dizer que dói Pro cara nem olhar, né? Nem querer Quando não tem preço É pro cara passar vergonha E só ver o preço no caixa Aqui não tem leitão, não? Tem leitão Tem a loja lá separada Vocês não gostam de botar Valor Aqui, olha Aqui, olha Você tá muito caro Aqui, todas é que tem essa Que não? Eu nem pense É 11 Bicho de 405 A faixinha é 480 Já virou o que? Mas é leve, né? É simples Uhum Isso dá off É foda, viado Como que doer? 2.500 reais Bora, Robinho É 2.500 reais É 2.500 reais É reais Uma calça dessa, né, pai? Isso aqui é tudo chiquinho Isso aqui é foda Só pra não passar vergonha Deixa eu ver 148 Hum Se tiver Eu estou achando De 200 Queria um pouquinho mais solto Tá no preço Mas eu queria mais solto, velho Só queria um pouquinho mais solto Como é pica? O problema do É só eu Eu sou o M, né? Não Isso é small Large Yeah Top também Vai à noite lá Tá ligado Todas essas são transparentes Que mostram o corpo Se não me olham Fica doido Que eu só estou mostrando kit pra ir lá Cadê ele? Porra Caralho Problema de um ir lá na arinha Só eu posso resolver Não precisa de implicação Cabe, piota Cabe com a calça Que o senhor comprou também, tá? Tentei não fechar com a polícia E aí, Marco? Cadê ele? Marco, pode com a cança Cantei o preço, hein? Que dói Cantei o meu bem Esse é Não, não Cantei o preço, hein? Cantei o preço, hein? Não, né? Tentei o preço Ok, isso é small Medium ou large? Eu quero demais Eu tô provando ela assim Eu não tenho medium ou large Eu não tenho medium ou large? Não tenho medium ou large? Vou levar Fiquei malu Tá bom O que é isso que o João falou Que vai mandar pra tudo Que vai cair no seu bagulho? O que é isso? Não, mas como assim? Mas qual o nome? Qual o nome que ele falou? Cai no... Céu Céu O que é isso? É o Pix É, Ju, ele vê Marco, me dá um celular, pô Fiz um bagulho ali, da hora, hein? Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver esse celular aí Ah, dentro da bolsa Vou mandar esse daqui, ó Filha da desgraça, meu amigo Cara, que desgraçado, viado É tomar um pão Fundo doento Eu vou tirar these jeans, ó Salomas Salomas? Ai, não quero ficar falando, não Não quero ficar falando muito perto desse, cara Não, porra Faz isso, não, viado Para de cagar, miserável Pega teu celular aqui Olha a internet Agora eu tô com muito celular Já faz um minuto, viado Não, viado Para de fazer isso, mano Que catinga do caralho Tu tá comendo o que, miserável? Porra Pega aí, vai Pega aí, assim, ó Que porra que tu tá comendo, mano? Pelo amor de Deus E ele vem pra perto do cara, mano O nariz chega aqui, mano Você não põe não, mendigo Mendigo, um M é maiúsculo Porra, que fedor do caralho Oi É muito grande, eu acho É muito grande, mano Falei, pô Faz assim? É, então, tá muito grande Parece que minha avó fez É, tá muito grande Pegou? Pegou? A branca é estilinho, mas eu acho que a preta é melhor, hein Mas eu tô com chá, tipo Leva a gente ali, é vestiário, pô Roberto Carlos Igualzinho Caralho, boca Tá podre, mano Viado, você não faz isso, não Já falei pra você Na frente dos Você pode fazer na frente dos outros Mas você não faz em um lugar que nós vai tá, não, mano Você faz em um lugar que nós tá passando Se nós vai passar Você faz e nós passa Você quer fazer o bagulho não A gente vai ficar parado Porra Que o que, pai? Fedor do caralho Você acha que é cheiroso isso, né? É muito legal É legal, né? O nariz chega arde, meu irmão Não é arde, não Lógico que arde Marinha praia, pai É, praia, né? Seu histórico tá bombando que eu tô vendo, viu? Só roncando forte Olha aí Graças a Deus Acordei bem cedo E agora a foto da Rolex, cadê? Ô carinha Primeira plataforma Claro, é a que paga tudo isso E depois Comprei Mentira pro público Comprei Entendeu? Olha lá Como que não quer nada, né? E aí? Eita Ah não, Marco Esse estilo Esse estilo embaixo Eu não curto não, mano Mas em mim fica da hora Fica, deve, fica E seu óculos seu Que fica amarelo no sol Não, tipo Com essa camisa aí Não tá combinando Mas a camisa é preta Aí, comigo Tá ligado? É esse estilo aqui Que a gente tá falando, não é? Sim, é esse estilo aí Que eu tô te falando Eu vou pegar Ah? Pega Pô, desce Segura aqui É horrível É o viso da Shopee Tá de bombacha Brega Parece um anão Essa calça faz você parecer Mais anão ainda? Fala, pai Quando eu estiver pagando ali Grava pra mim Pra eu botar aquela música No destaque Não é problema De um milionário Mas eu vou pegar Eu vou pegar outro tênis, pô Quer água? Não, não Não, eu vou pegar água Porra Meu estilo é esporte fino É por isso que eu não vou Eu não vou no esporte fino Eu não quero que meu estilo Seja esporte fino, pô Eu quero ser bandido Eu deixo um cabelinho assim, ó Pra parecer que tem cabelo, ó Já sabe, né? Cadê o cara? Ai, bocado Bocado, vou deixar aqui, hein? Tá, irmão Que horas é aí no Brasil? Mano, no Brasil já é nove horas da noite Eu vim pra um país que no Brasil é mais tarde, mano Eu não aguento mais Manda os troféus, manda os reais Tá travando? Tá travando? Rapaziada, tô me ouvindo aí Quando alguém fala assim, ó Amo sua vida O que você tá querendo falar? Como assim? Amo sua vida Ela me ama? Mano, eu não entendo esse elogio, não Não sei se é elogio Tipo, a pessoa Mano, você é brabo, irmão Amo sua vida Como assim? Amo a minha vida Amo a minha vida? Tipo, what? Eu gosto do jeito que você vive, tá ligado? É, tipo, eu gosto do jeito que você vive Eu gosto de tudo que você faz É, amo sua vida Não, elogio da hora Alguém já falou isso pra tu? Não Não pra você Nada Tropa do mais novo Pô, da hora, hein? Gostei, hein? Gostei Esse é aquele influence Boca de pica? Influence não, irmão Solou pra falha Não gosta que ele me geme de blogueiro, mano Se foder Blogueiro, blogueiro caralho Bicho feio Tá bom, mano Todo mundo já sabe que eu sou feio, pás Pensa em ficar falando toda hora que eu sou feio, mano Todo mundo já sabe isso? É só olhar na minha cara Que todo mundo já sabe que eu sou feio? Ai, fica falando toda hora que eu sou feio Tá bom, brinco Tá com bagulho na mão, viu? Compra os brincos Olha o meu aqui Da hora, né, meu brinco? Feio Tudo é feio, mano Que merda, mano Tudo é feio pros caras Mano, quem é vocês, mano? Como devem ser vocês na vida real? Papo reto, mano Tudo é feio pros caras, pás Eu sou feio Meu brinco é feio Meu dente é feio Meu cabelo é feio Porque tudo é feio, mano Não aguento mais essa humilhação, mano Vira a câmera Tá namorando? Namorando com quem? Que eu sou feio Avisa antes que vira Vou avisar nada Não vou avisar nada Não vou avisar nada Que susto aqui A cabeça da minha chibata Que isso, mano? Que fumada do pai da peste é essa, cara? Os caras aqui Enchendo meu saco Ah, feio, feio, feio Fumada da peste? Tudo é feio, mano Quanta bateria aí? 20 Ligou Pra namorar, bosta ter dinheiro Por que pra namorar tem que ter dinheiro? Você tá dizendo que a mulher que namora comigo é interesseira, meu amigo? Você tá dizendo isso? Por isso que quando eu tiver namorada eu vou nem postar minha namorada Porque se eu postar uma foto no Instagram Vai ter uns engraçadinhos Ai, amou o dinheiro Ela tá apaixonada no dinheiro dele Isso é amor Mano, tenho certeza que vai ter esse tipo de comentário ofensivo Por isso que quando eu namoro a Bruffet Trancado Vamos pro file, amor É a hora do milionário Só eu resolvo seu problema Não, deixa que eu pago Qual que é o seu encontro? Eu pago, caralho Tentei um pouco é foda Tentei qualquer encontro pra Jesus Mas eu tava querendo muito esse estilo Eu queria muito esse estilo Foi o que mais caro? Militana Eu queria de antes Eu queria de antes Mas você me inspirou de novo É na hora que você vai pagar Só eu posso resolver Quem pode resolver meu problema? Só um milionário Eu posso resolver seu problema Gostou, pai? Da minha zoa? Olha o que é 681 Ah, ok, meu irmão Não cheque Cash Cash? Ok Deu Quanto? 600, 700 300 Com mais 300 É o que? 600 Com mais um 700 Eu ainda podia fazer a boa Pra tu não pensar Nem te gastar na bagatela Passar no dia Você te mandou no pincas? Não Eu consigo Mas o meu não 700? 200 De 100 Oh! Diz que tu tem o contato de as bagatelas Cadê? Eu quero comprar Eu tenho que pegar Ele ganhou para o vagabundo aqui Ele me passou um pouco do Brasil Ele não passou ainda Ele manda essa Aí quando vem o dólar Tá certo? Tá certo? Tá certo? Oh, você mudou, ok? Ok Tá, vai até o 5.25 Agora bateu o bateu Fala aqui, pisa, não é, mano? E aí? Tá aí, pô É o que eu falei O que é que eu pensava? O que é que é que é isso, pô? Tá aí também não, tá? Tá aí também não, tá? Não, só tá Pois Que coisa que ele mandou a camisa e a jacket, certo? Sim Está aí, pô Tá, camisa e a jacket A jacket está aqui Ah Ah Sim Eu já deixou a calça lá dele Já deixou a calça Aqui, boca, tu, sei lá Vou pegar, tá? Vou pegar a calça aí, mano Ele vai botar em nossa coluna Eu podia ter feito a bagatela pra tu aqui, pô O que é isso? Comprado, pago tudo pra tu aqui Ai, eu te dei um sapato na Lulu. Vamos pegar só os caras que querem tirar a foto aqui. Bora, vamos ver aí. Qualquer sem conta de diferença, caralho. Vou passar só no footlocker lá rapidão. Mas lá não precisa nem provar nem nada. Minha paz, é isso também? Bora, meus aliados, foto. Hein, Marco? Boca de mingalagem sem conta, qualquer sem conta. Como pode? Qualquer sem conta, ali, pode fazer isso. Não tá mais, deixa. Tá com medo? Boca ficou somente natural, mentiroso. Vai, deixa. É nóis, cara. Na hora, pô. Tira mais uma aqui, Juninho. Foi ruim? Deixa eu tirar aqui. É um... É, não. O sapato ali é aquela crocância, né? Bora. Vamos lá? Bora, bocada. Você vai ficar carregando isso pra sempre, eu vou te avisar. Já vou te avisar. Se eu tivesse comprado, eu comprei. Já vou te avisar. Eu carregava pra ele, né? Eu tô comendo, não comprei nada, né? É. É, vamos passar só na Foot Locker. É, picheira, boss, sabe o gol, né? Passar onde? Só na Foot Locker lá, rapidão. Aonde? Foot Locker. Ah. Dá hora essa da Moncler, hein, mano? Que? Moncler, amigo. Falei pra você. E o Juninho achando que é... que é mais esperto que o moleque. Joga isso aqui tudo dentro da moto. Vamos passar só na Foot Locker, só pra pegar um... Um Air Force One. Lojinha é boa, hein, viado? É. Meu amigo que falava dessa loja pra mim, mas nunca foi, não. Se eu pegar... Pô, da hora. Vou ter cuidado aqui dentro, vou ter cuidado com o bagulho que nem o boca vai ter. Isso daí tá mesmo, meu amigo. Senão eu vou pegar uma calça branca. Vou pegar a camisa aqui que eu peguei. Uhum. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, galera. Obrigado. Cada hora, só corta ele na hora que você quiser. Antes de eu virar, tá ligado? Como os caras começam a falar. Eu vou pedir pro Junior segurar a minha sacola, na moral, só pra eu pegar o carregador aqui. Mas vamos ver a reação dele. Ele vai achar que é pegadinha. Ó pra ver. Que o cara fez com o cara? Você falou o que ia comprar? Hã? Que o telefone você falou o que ia comprar? Eu não falei não. Ô, Junior, segura aqui rapidinho. Quer comprar o perfume não, velho? Não vou namorar. Vou comer tua família. Caralho, que feito de otário, velho. Deixa eu só... Eu ia fazer isso, mas ele pegou muito na boa. Aí eu ia falar, viado, olha como ele é desconfiado. Eu tava falando, poxa, velho. Deixa eu pegar o carregador, por favor. Eu recebo meu cartão, volto aqui devolvo e falo que eu não quero mais. É, né? O dinheiro foi cash dele, tem que pagar de cash de volta. Dinheiro não fala? Hã? Dinheiro não fala? É. Fala que tem show do Chris Brown dia 5. Aonde? Aonde dia 5 tem um show do Chris Brown? Eu vim mais pra Orlando, gente. Porque o Junior me falou que ia ter uns negócios de pesca de tubarão aqui. E aí agora ele tá falando que eu não marquei. Ei, Marco, a gente não marcou a pesca de tubarão? Oi? A gente não tinha marcou. A gente falou que ia acampar e depois ia fazer pesca de tubarão. É, vamos fazer, po. Já fecha. Ela falou que eu era portuguesa, ela falou que eu era um gajo. Um gajo? Estive passando num baile. Ô, miado, eu gastei quanto hoje, hein, Joe? 10 mil reais. Não, foi isso não, foi, mano. Tem com o meu. Gastei 2.700 dólares, mano. Só passar na portuguesa rapidinho. Mas eu sei meu número caro, mano. Eu gastei, vamos fazer as contas? Eu gastei 100 mil reais na loja da calça. O que você vai comprar azul, mano? Um tênis branco? Airford, por que você comprou? É, que o meu já tá marrom. Já vai lá. Oxi, oxi. Mas eu achei pro Junior. Hã? Eu achei pro Junior. Corre lá, Marco. Eu vou lá rapidinho. Corre lá, a gente vai. Segura pra mochila que tá 14%. Corre lá, mãe. Da Correira e pegar o tênis. Eu vou lá, eu já sei meu número. Qual que é? O mesmo do Jeff daqui, só que novo. Esse aí já joga fora, né? Não, esse daqui eu vou usar de dele, né? É igual o dele. Isso aí. Que show, ué. O que você comprou? Umas roupas pra Mykonos, quando eu for. A Grécia, né, aquelas roupadas. Bora? Vai encontrar nós lá. Já encontrou um lugar que vende droga e foi comprar droga. O Marco já encontrou um lugar que vende droga e foi comprar droga. Chat. Tô com a mochila grudada aqui. Mano, por mim a gente comia no chipote, hein? Um burrito e vai lotado. Não como mais, entendeu? Um burrito vai me encher, mano. Eu só vou comer, tipo, amanhã agora, tá ligado? Só amanhã. Bora, vamo. Nossa, eu sou lá de Macaé, mano. Tá bem, de boa? Sou lá de Macaé, mano. De onde lá? É, Bardagú. E aí, tá bem, de boa? Beleza? Beleza? Eu vou comer agora com o Igor, o Igor da Karen, que sua mãe vivia lá na Karen. O tio de Macaé. Tudo bem? Eu trabalhava ali com a tele. Caraca, mano. Nada ruim, cara. De Macaé. Aquela roça. Macaé, roça. Mas o Macaé invadiu? É. Juta aí, mano. Cola aí, cola aí. Caraca. Pô, valeu, mano. Legal. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boca, cabana. Bora, padre. Caraca, mano. Caraca, mano. Ah, classe pro câncer. Do nada. Do nada. Vício em mim, a polícia em mim. Valeu, gente. Tchau, tchau. Cadê? Cadê? Segundo. Por quê? Poxa, tá maluco? Toda rua desde de manhã cedo, filho. Eu sou trabalhador, tá achando que é. É o quê? Hã? Você é o quê? Trabalhador. É o quê? Trabalhador. Tu só acordou porque eu te chamei, cara. Se eu não tivesse te chamado, você nem teria acordado, pô. Você não teria acordado, mano. Não teria. Tu não teria acordado. Logo cedo, pôrra. Olha, rapaziada. Olha, rapaziada. Olha, meus aliados fortes. Olha, hein, chamada. Que é isso, cara? Ah, meu Deus é que chama a foda. O cara é um júvio, ó. E aí? Tranquilo, de boa? Que é isso, jovem, ó? Beleza? Tranquilo? E aí? E aí, rapaziada? Dá licença aí, tio. De boa? E aí? Tranquilo? Rapaz, tem muito berra aqui mesmo, né? É. E aí? A gente pode tirar uma foto? Bora, junta aí. Pega aqui. É melhor que a droga dele. Pega a mulher que a droga dele. E aí? Quer marquetar, hein? Quer marquetar. Eu sou blogueiro, pô. Eu blogueiro não, filho. Não. Você é marquetar. No Brasil não costumou história? Não, não, não. Não, não. Olha a foto. Olha com o celular. Aqui, ó. Aqui eu estou na mão com a droga dele. Oxe, meu Deus. A gente tira foto. Tá ligado que é sempre o dólar cara, né? Olha já. É. Quem deu ela parada? Carinho. É esse aqui, olha pra esse. Valeu, meus alianos, pô. É, ó. É, ó. Olha que eu tava encontrado. É, ó. Olha que eu tava lá na refugia. Caralho, aí faz tempo. Caralho. O chate no chão. Ué, eu tô segurando um pouquinho, né? E o chate? Vocês foram pro chão. O chate é humilde, pô. Aham, isso aí. O senhor pediu pra gente que eu vou lá. Queria pegar um chate no chão. Cuidado aí, Jão. Meu carro mata-sapo, né? E aí, Júlio, Linho. Tá carregando bolsa, Júlio. Pois é, você viu? Da minha mulher. Por que você fez isso, Jogo? Ah, não tem um chão. Tô com sua sacolinha, né? Tô com sua sacolinha, Jogo. Tô com sua sacolinha. Gastou 3 mil dólar em duas camisas. Mentira. Se eu sou jovem milionário. E cadamílio? Tá. Cadamílio. Vamos entrar ali pra mim, então, pra escolher meu presente de aniversário? Vamos, porta. Eu disse que ele tinha um licenção pra Jesus e deixou que ficou com... Meu presente de aniversário é um milionário. Ó, moleque, como o porta aí, o carro aí. Tiraram foto com nós. Dodizão. Desse jeito, eu vou ter que morar aqui pra comprar o carro. Sabe qual é o carro daquele? 100 mil reais. Ô, meu Deus, eu vou ter que comprar um desse. 100 mil reais. Bora, junta aí, homem. Ele mesmo. E aí, suave, beleza? De boa? Junta aí, homem. Tá passeando por aqui, hein? Tô. Pode tirar uma foto. Fala aí, boca. Júnior, tira aqui a foto, você que é bom. E dá aqui as bocas. Tira aí, faça. E aí? Ué, mãe, só apertar o botão, pô. Não é possível um negócio desse. Pode ir, pai. Pode. Dá aqui pra gastar ou pra curtir o parque? Pra gastar. Pra gastar. Rapaz, é nóis. Tamo junto. Valeu, valeu. Olha lá, olha lá. Gastei um pouco. Caraca, vocês gastaram tudo isso hoje? Eu comprei. Uma Victoria's Secret, como sempre. E um Sephora pequenininho. Eu só comprei isso aqui. E o carro tá lá. Comprei nada. Tá aqui, quer dizer, tá aqui. É a mala dele e tá dizendo que é minha. É nóis. Jovem, milionário. Ó. É só milionário. Por que meu favorito toca? Eu quero ver os seus carros. Vai milionário, vai bancar. Olha o Rolex. Eu não vai. Ele se tocou com a rocaria do Paraguai do caralho. Comprou uma camisa e rocou Rolex. Postou stories do Richard Millen. LIS! Bora, LIS! Ó, meu patrão. Você sabia que nesse símbolo aqui, se você passa o pé, ela abre? Não, não tem esse carro, né? Vou botar aqui. Você tá aí milionário. Aqui, ó. Isso é o símbolo da Cadillac aqui. É? Você tem que, você tem que, o quê? Ele fecha. Tá fechado, tá fechado. Cuidado, hein. Ah, paciente. Ó, meu patrão. Hora dessa, você... Tu era mecânico. O mínimo é saber isso aqui, né? O mínimo. Tu era mecânico. O mínimo é você entender um negócio desse, pô. Nunca descobri essa luz. Não é não, tropa? Porra, do nada uma luz branca. Eu vou passar o pé. Pra quê? Pra abrir o carro, pô. Tem que tá sabendo. Rapaziada, o Lins, papo reto. Salvou o Iga na competição. O Lins é tão pica nos bagulho de mecânico que ele salvou... Busca ele lá na frente. Salvou o Iga numa competição aí, que se não fosse o Lins, o motor não ia. E outra. Tudo ele aposta. Apostou. Por isso que o outro cara foi melhor embora, né? O Júnior falou, é assim, 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 o cara não fez. Deu ziga no carro. Falando sim pra mãe do Jão durante uma hora. Jão, que dia vai chegar a minha vez? Casamento foi caro demais, calma aí. Tamo na Lua de Mel. Lua de Mel é passear, não é comprar presente. Presente era os convidados. Será que o Marco vai vir correndo, ou ele vai ter a consciência dos caras? Acho que ele vai vir correndo. Caralho, olha ele atrás, ele vira. Tô soltando. Vira esquerda aí, Júnior. Bandeira. Bora. Passeada, ele não muda, né? Ele gosta de dar voltinha. Não é ali, que eu vou apagar o Marco lá na frente. Esqueceram de mim três. Não passa aqui, ó, não vai sair nas costas. Agora, esquerda. Vai ser lá no meio. Aqui, ó. Essa aqui. Então, te falei. Essa aqui. Olha o que ele saiu pegando junto. Eu passo volta aqui pra mostrar. Isso aqui é uma baguncinha. Não sou eu. Tá vendo? As outras coisas que vão sair aqui, eu ia deixar a gente passar. Essa aqui é só no valeu. E as outras iam mandar nós, ó, virar de volta. Entendi. Olha a segurança, olha a segurança. O cara vai defender o quê? Vai defender? Cadê o Marco? Não, não precisa pensar ele não, pô. Não estamos com muita pressa, não. Opa, tá bem, chefe? De boa? Tranquilo? Brasileiro? Brasileiro. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Graças. E brasileiro também? Brasileiro também. Brasileiro? Brasileiro. Todo mundo brasileiro. E panameu aqui? Panamá? Panamá. Panamá. Muito bom o Panamá. Me gosto o Panamá. Já virei amigo. Relaxa, pode ficar aqui. Pode, bora. Junta aí, homem. E aí? Caralho, tu vem de bike. Lógico, tá pra minha casa, bora aqui do lado. Cusão. 20 km de bicicleta pra tirar... É nóis, meu mano. E aí, homem? Beleza? Tranquilo? E aí? Tá passeando aí? Junta aí, junta aí. Cadê? Obrigado, irmão. Tô muito em fora. Junta aí, boca. Bota a cara pra fora aí. Valeu. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, meu mano. É nóis. Valeu. Valeu, valeu. Cadê o Marco, mano? Junta ali, não. Amigo, graças. Segura ali, ele busca dois ali, não. Então fica ali, hein. Fala pra ele. Quando você sair, você avisa. Caralho! Nada, não. Eu achei que era escrito brito. Vai falar, porra, restaurante do Cabritinho. O Marco falou aqui que vai ficar. Marco vai ficar. Falou que não quer ir com nós, não, sabia? Ele falou que não vai. Pode ter que ficar com o dele. Aí tem coisas que a gente não tem. Ele falou que vocês vão ficar com saudade dele e vão voltar pra buscar ele em breve. Ele vai voltar pros Estados Unidos? Vai voltar pros Estados Unidos? É, ele tá nos Estados Unidos, né? Não, mas aí quando a gente voltar, foi embora e ele vai ficar tranquilo. O que que é, Marcos, aqui, rapaz? Só de onde? Vamos no Chipotle e você comer, mãe? Tô com fome. Vamos. Eu já vou comer, já vai ser minha comida. Mano, tô me mijando todo de tanta água que eu tomei, hein? Na moral mesmo. Paseada, essa água aqui chega da agosto, tá ligado? Ô, Lins, tô perguntando se é 15 mil coiote. Não sei, né? Não, tava perguntando aqui, galera. Como é que você pergunta pra mim? Não, falaram, o Nitro falou. Pergunta pro Lins. Achei que era uma piada entre ele e você. Não, tô sabendo. Não? Mas e pulo de escada, ai, tu entende? Boca, na moral mesmo, era ele ou não era naquele vídeo? Claro que não, né, Boca 10? Era eu, Boca 10. A bicha é sempre possível que era você. Boca 10. Eu aposto mil dólares que era você. Boca 10. Vamos apostar mil dólares, então. Boca 10. Era eu. Vai puxar a câmera do Rui, então, é lá. Era eu, Boca 10. Eu tô doido que puxa as câmeras pra eu ver quem era. Era eu, Boca 10. Você tava tão bem pra você não lembra, Junior? Tão bem pra que não lembra. Nem bebendo eu bebo, nem bebendo eu bebo. Aí não é possível um negócio desse, não. Era ela aqui, ó. Esse carro é melhor. Aí, 360 dela, ó. Ó, a câmera do carro, ó. Deixa eu botar a mão pra fora, vai. Vou botar pra frente. Bota a mão aí, Junior. Minha mão ali. Não tá mostrando minha mão. Por quê? E a câmera aí embaixo foi progredido. Ah lá, minha mãozinha. Nada. Vira aqui. Tá ligado. Oito horas. Tá aqui. E tu tá conectado ainda? Eu não paguei isso ainda, não. É impossível. Ninguém tem a senha mais. Só tu. Pode ligar e ligar de novo. Ó, era hoje, é, Junior? O que? Negócio. Que negócio? Que tu ia? O jantar? Olha só. Eu já paguei ali. Não sei. Era hoje ou era amanhã? Hoje. Então tem que ir rápido, pô. É oito horas. Tem que tirar o Abix. E ele levou menos dois mil e cinco anos. E eu não tenho o Abix. Meu Deus, olha o Boca, viado. A gente tem condição não, Boca. Porra, dentro do carro, Boca. Porra, Boca. Não. Ai, não dá, Boca. Você tem que cagar o mais rápido possível. Você tem que cagar o mais rápido possível. O vento que tá passando do lado dessa merda sua aí tá horrível. Ô, irmão, namorou mesmo. Porra. O meio da sua tá podre. Eu não tenho o Abix. E aí, mano? Porra. Meu amigo, você tá só. Então eu tô no crédito. Na moral mesmo. Pelo avesso, você já tá indo. Boca. Já tá indo. Todo respeito, Boca. Esquece hoje à noite, mano. Vou lembrar isso. Eu vou vir aqui. Pelo avesso, você já tá indo com Jesus. Oito e meia, mano. Até chegar lá. É isso que eu tô falando. É três horas daqui pra lá. Pra comprar calças. E ele foi devolver? O tênis e a calça só pra ir. Até a gente chegar em casa. Todo mundo se arrumar. Vai lá, Viado. Mas não chega, pô. O tênis e a calça só pra ir, Viado. E outra, eu não queria muito ir pra... Que hora que é? Não, mano. Bata e volta, pô. Vai com esse aqui mesmo. Não, mas eu não tô muito no vibe. Tão muito procurando. Tô mais quietinho. Sabe? Mas de boa. Minha cabeça não tá indo pra essas coisas. Aí, o carro aí, Júnior. Eu vou fingir quem tá aí, Júnior. Aí, Júnior. O carro. Eu vou deixar o meu lado aqui, que eu sou chato. Boca, você quer ir, você vai com os moleques, pô. Mas quem me atribui? Júnior. Oi, Júnior. Ué? Desculpa atrapalhar, porque elas queriam... Não, acho que eu encostei aqui pra mim. Cola no outro lado aí, chefe. Não, desce o lado. Esse aí, olha. Eu tô no prédio. Que que eu desço ou não? Eita, agora tu até desceu, né? Paguei dois e dois de quinhentos. Eu tentei. Agora o Boca desceu. Agora desceu, né, Boca? Foi quando ele descobriu... Não, foi quando ele descobriu... Paguei quatrocentos e pouco. Quatrocentos e pouco. Foi agora o certidão que ele pediu. Cocaria, né, Boca? Aí ele desce, olha. Tinha precisado de certidão. E esse foi muito primeiro. É nóis. Peidei não, hein? Se não vai... Se peidar vai... Duvido peidar, Boca. Duvido peidar, hein, Boca. É nóis, hein? Hã? Valeu, chefe. Duvido peidar, hein? Bem na frente da saída onde a gente entrou, Marco. Aí tem um arbustozinho, a gente tá parando. Tô te vendo aqui já, ó. Aí, Boca, vai vir fazer aula aqui? Na gringa? Vai? Vai fazer intercâmbio? Vou estudar na escola desse ano, hein? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Dá pra gente ir no Stilink, eu e ele, mano. Conteúdo, post no Insta. Pode ir, pode ir. Entendeu? Bem melhor, mano. A gente tá no chifote. O bagulho, mas tô suado. Você consegue falar com ele? Ô, Boca, vai ter outra chance, não vai? Não vai. Claro que vai. Boca tá meio triste. O cara só vai ficar aqui dois dias, velho. Tem que ser hoje. Ele vai vir pra cá. Qual é a hora? Qual é a hora? Ele tá vindo pra cá, pô. Qual é a hora da janta? Vou perguntar agora. Uma da manhã, a janta. Pior que se for da tente. Uma da manhã, então, viado. Bora, viu? Se for uma hora da tente, velho. Se for, tipo, onze horas, já não dá. Bora, Marco. Você tá trazendo todo, todo pra você ver do bagulho. Um peixe aqui do Duíde aqui não vai, não, velho. Mas eu tava precisando de qualquer jeito. Ele chegou a ficar triste, mano. Mudou semblante. Você já falou que a chance não sabe? Eu não sei se eu vou. Mas eu tava precisando de qualquer jeito. Eu, tipo, a pessoa que me convidou, Eu tô animado pra ver a pessoa. Pra sair, eu não estou animado. Eu, eu. Eu boto dificuldade, eu boto dificuldade, eu boto dificuldade. Não, mas, tipo... Manda sim, manda sim. Pega aí um negócio pra eu botar aqui. Não, Jamila, tu ficou em casa na vida. Vamos no Chipotle? Bota aí, Chipotle. Bora na Camila, João. Não, não, Camila não. Tu já tá se cagando. É, aí... Ó, você para de falar isso que eu comia na Camila dois anos. Eu também comi. Olha pra cá.